Fala Lucas Freitas, meu amigo, boa tarde, tudo bem? Qual o câmbio da estrada? Vem comigo que eu vou te apresentar qual que é o câmbio da estrada. É o mesmo do Argo? Só se for do Argo novo, do Argo antigo não mais. Esse câmbio, Lucas, ele é um câmbio automático CVT, né? Um câmbio com transmissão automática, faz a troca sozinho, mas é CVT que simula ou emula sete marchas, né? Tem opções também de troca manual aqui na alavanca ou pelas borboletas no volante, ó, aqui mais e menos, chamado Pedal Shifts. Não sei se eu pronunciei corretamente, se eu não estou pronunciando corretamente, você me desculpa que eu não sou o cara mais fluente no inglês, né? Jamais serei. Beleza, meu amigo? Então, a estrada Volcano e a estrada Ranch, igual essa daqui, ela possui câmbio CVT de sete marchas. Os Argos, novos, agora, 2023, estão vindo com esse mesmo conjunto mecânico, motor de 107 cavalos e câmbio automático CVT. Tá bom, Lucão? Abraço, nego, fica com Deus, bom final de semana.